e aí pessoal beleza hoje eu vou mostrar para você que tem uma placa-mãe B450M Steel Legend da ASRock e quando você desliga o seu PC os LEDs da placa-mãe e alguns periféricos conectados a ela via USB permanecem ligados vou mostrar para vocês hoje como vocês podem resolver isso tranquilo pessoal mas antes de mais nada eu quero pedir para você aí que deixe o seu like para ajudar o nosso canal aí você que não é inscrito ainda se inscreva no nosso canal compartilha esse vídeo aí com certeza vai resolver esse problema aí se você tá passando por isso aí o negócio é o seguinte então galera como vocês podem ver tá tudo ligado aqui eu vou desligar o meu PC agora para vocês verem que vai permanecer os LEDs ligados e eu vou estar desligando aqui agora e você vai ver que é simples de resolver olha só ele já desligou o único periférico aqui que não permanece ligado é a memória RAM o RGB da memória RAM mas o RGB é do que fica próximo ali a carenagem do é do dissipador de dissipador do VRM e do chipset ali ó aquele que tá esse que tá brilhando aí ó é do chipset continua aceso também e o meu mousepad RGB também continua aceso o microfone ali beleza todos eles continuam acesos isso é ruim né galera isso é ruim eu não gosto realmente eu fiz esse procedimento aqui para mostrar para vocês e agora é para resolver isso a gente tem que ligar o PC e entrar na BIOS então vou ligar aqui novamente e entrar na BIOS você entra na BIOS apertando delete ou f2 ok pessoal tô na BIOS aqui tá pegando algum um reflexo aí mas eu espero que dá para você que dê para vocês verem a gente vem aqui agora em Advanced e a gente vem aqui ó em Deep Sleep e aqui ó em Deep Sleep e aqui ó em Deep Sleep você vem aqui ó em Enable em S4 e S5 eu vou aqui ó e vamos esperar ele reiniciar aí novamente para a gente desligar ele aqui para você ver que os periféricos não estão mais ligados bom ok pessoal o computador já reiniciou aqui essa minha placa mãe não sei quando a gente faz alguma alteração na BIOS dela ela desliga algumas vezes três ou quatro vezes ela reinicia mas tudo bem já reiniciou agora eu vou desligar novamente o PC para você ver que após essa alteração aqui na BIOS os periféricos não permanecerão mais ligados bom já está desligando aqui aguardar ela desligar aí já desligou e olha só ele demora um pouquinho da impressão que não tinha funcionado mas ele funciona então é isso aí galera beleza espero ter ajudado vocês aí que querem sanar esse problema aí beleza de estar mesmo computador ligado os periféricos RGB ligado beleza turma e se ajudou você aí esse vídeo aí não esquece de deixar o like aí se inscreva no nosso canal aí tranquilo é um vídeo curto aí mas um vídeo feito para ajudar vocês aí tranquilo e até o próximo vídeo aí a GVS Tutoriais agradece vocês aí fiquem todos com Deus